Hoje eu falarei do Apple Watch Series 3, o primeiro smartwatch que a Apple lançou lá em 2017 e eu nesse vídeo vou dizer se depois de 5 anos esse smartwatch ainda vale a pena ou não comprar em 2022 então se quiser saber tudo isso meu amigo, melhor ficar aí e assistir esse vídeo até o fim Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal AC Technology eu chamo Adolfo Xangaro, criador do meu canal AC Technology como visto para a gente no vídeo de hoje eu falarei desse smartwatch que é o meu smartwatch pessoal que é o Apple Watch Series 3, nesse vídeo eu falarei basicamente tudo sobre ele tela, autonomia, qualidade dele e vou te dizer lá no finalzinho do vídeo se vale a pena ou não comprar esse smartwatch em 2022 então se pensas em entrar no universo do smartwatch ou do Apple Watch da Apple e pensaste nele, eu vou ficar para saber a opinião final sobre ele então meu amigo, antes de começar com o review desse smartwatch se já gostaste do tema do vídeo de hoje e gostas de tecnologia e quer receber vídeos como esse vídeo semana após semana, não perca tempo, clica no like, não esqueça de descrever se ele vai ser uma educação para não perder esse tipo de vídeo semana após semana então já rolou muito aqui, vamos começar com o review do Apple Watch Series 3 então primeiro vamos falar sobre o design, vamos fazer um apanhado geral dele, podemos ver primeiro aqui uma tela dele com uma curvatura 2.5D para evitar aquele aranha, aquele quebre-se quando for a cair então protege mais o dispositivo, indo para o direito temos aqui a digital chrome, que é a coroa digital dele que é muito sensível e muito top, sempre que mexe nem oves nem barulho, então é muito top o estilo da Apple é bem top, depois temos aqui o botão lateral dele, que vamos ver a função dele depois indo para a parte traseira, temos aqui estes dois botões vamos ver um botão aqui, outro botão aqui, que nos facilita para poder tirar o bracelete sempre colocas um bracelete aqui, vai nos facilitar para tirar o bracelete dele temos aqui o sensor de batimentos cardíacos que ele tem aqui e depois temos nessa lateral o alto-falante e o microfone então esse smartwatch é um smartwatch que faz e recebe chamadas, então é preciso que tem essas duas funções e faz chamadas muito boas, as pessoas discutam muito bem do outro lado, você também consegue ouvir as pessoas desceram muito bem, então também é realmente top e depois temos essa parte de baixo e de cima que comporta as pulseiras dele então esse meu smartwatch é de 38mm, então vai ter que ter o bracelete de 38 ou 40mm mas também existe outra versão de 42mm, então basicamente a parte lateral é essa eu tirei o código dele aqui, estou a mexer várias coisas aqui e tal então agora vamos falar um pouquinho sobre a tela do Apple Watch Series 3 então como eu disse, ele tem uma tela com uma curvatura 2.5D, podemos ver aqui é uma tela de 1.54 polegadas, não é tão grande assim claro, mas para mim, eu usava a Mi Band, para mim está bem cool e bem soft essa aqui é uma tela retina, meus amigos, de super qualidade então como podem ver, a tela retina de Apple é uma espécie de tela amoled então os pretos são bem pretos, a qualidade dessa tela, meus amigos, é fenomenal você vai gostar de ter smartwatch, pois tem uma tela realmente fantástica pode ver aqui a qualidade das cores, é realmente top aqui o contraste e tal, então, meus amigos, conta a tela aqui não há nada a reclamar, a resolução, a qualidade está aqui e a Apple fez, apesar de ser o primeiro smartwatch de 2017 está muito bem feito, e conta a tela, você não vai reclamar nada pois em ambientes externos, em ambientes de pouca luz você vai conseguir visualizar o seu smartwatch bem perfeito, sem nenhum problema vou começar a te falar sobre as funcionalidades do Apple Watch Series 3 o que acontece quando puxas de baixo para cima, de esquerda para direita e tal, vamos falar um pouquinho sobre a fluidez dele para aquela pessoa que está preocupada em 2022, se ele ainda é fluido ou não meus amigos, esse é um smartwatch que conta com por aí 500 MB de RAM então, o smartwatch é antigo e vai sentir ele até que fluido então, pode ver aqui que ele é realmente muito bem fluido em um e outro aplicativo ele ainda é tão fluido assim por exemplo, em exercício, às vezes ele leva um tempinho para processar para entrar agora de que foi rápido, mas em alguns momentos ele pode levar um pouquinho de tempo para processar um e outro aplicativo, às vezes quando eu entro na câmera para poder controlar a minha câmera, ele leva um pouquinho de tempo mas isso não é sempre que acontece e tal, mas também temos que entender em 2017 e vai gostar realmente de smartwatch, mas como eu disse ele é realmente muito bem fluido, como podem ver, ele é realmente muito bem fluido e ele também conta com 8 GB de memória interna então, pode baixar alguns aplicativos que vão aparecer aqui e tal então, ele é realmente interessante então, meus amigos, quanto a fluidez, não se preocupe esse smartwatch ainda vai dar conta em 2022 se vai gostar de utilizar, e eu estou realmente a gostar excepto em um e outro momento, mas que não acontece sempre um tour sobre o Poliote Series 3, que é a parte que você estava mais interessado em saber então, meus amigos, vamos começar a clicar os botões para saber o que acontece quando eu clico esse botão aqui, que é digital chrome, quando eu clico aqui e tal ele me leva ao menu do Apple Watch, então podemos ver aqui o menu eu coloquei esse menu para poder ver os aplicativos depois, cada um que ele tem e tal então, quando eu clico esse botão lateral, ele dá os aplicativos minimizados então, ele é realmente interessante, então, vais poder saber qual foi o aplicativo a abrir foi tempo, depois de exercício e tal então, é realmente interessante ter isso então, agora, quando puxas de cima para baixo, aqui tens as notificações então, quando puxas de cima para baixo, como eu adoro, tens as notificações e de baixo para cima, temos a central de controle aí, pode abrir uma central de controle do Apple Watch, que era muito interessante vamos fazer um tour, aqui temos o Wi-Fi, te ligado, outra quantidade com a internet do meu smartphone tens aqui, o encontrar o meu iPhone, caso eu perca o meu iPhone o nível de bateria do Apple Watch, aqui é para silenciar as notificações o corrente de silêncio, tem aqui um modo de arte, se estás no teatro, ele vai silenciar as notificações tem aqui um modo de talk e tal, que é para estudo agora, como podem ver, é que colocou isso aqui, o modo que eu estou a gravar então, quando eu estou a gravar, ele está no modo de não perturbe, silenciar as notificações e tal, depois estou a gravar temos a lanterna dele aqui, que é a medida temos aqui um modo de voo de água aqui, que caso entres com o teu smartwatch na água e querem agitar água, então tu colocas e depois giras essa coroa que ele vai agitar a água no smartwatch então, está aqui depois temos aqui, esse modo, ele diz onde está conectado dispositivos conectados e aqui tem esse modo de volume e tal, ouvir ao vivo então, quanto é isso de baixo para cima, é isso então, quando passamos de esquerda para direita então, estamos a mudar as white faces que ele tem estamos a ver aqui estamos a mudar as white faces que ele tem então, são as white faces que eu tenho então, a medida que passamos de esquerda ou para direita mudamos as white faces que tem e se quiser também alterar também, pode pressionar aqui e vai mudar assim então, como o jude smartwatch convencionais também mudas assim que é só pressionar aqui então, muda, agitar e ainda pode editar fazer modificações diretas aqui clica, edita, agitar mas vamos ter um vídeo mais completo a mostrar como fazer isso usando o teu Apple Watch então, basicamente esse aqui é o tour vamos ver os aplicativos que ele tem então, vamos clicar aqui então, o primeiro aplicativo é de ajustes que é um tour aqui de ajustes então, como podem ver ele coloca o nome do dono então, porque está alugado o meu ID então, temos notificações temos geral temos foco então, aqui você pode mudar o foco então, todos focos tem um smartphone ele coloca aqui Bluetooth telebrilho então, pode aumentar o brilho e tal pode colocar testemunha tem muitas funções visitação de aplicativos a Siri também está aqui a funcionar a bateria a privacidade a atividade então, tem muita coisa aqui e a maioria dos ajustes aqui também tem no teu iPhone então, vamos sair dos ajustes então, tem aqui alarmes pode colocar alarmes App Store pode até tentar baixar algum aplicativo daqui do Apple Watch tens atalhos tens atenção plena tens atividade onde ele coloca os três ciclos por dia que é muito interessante porque isso te engaja a poder praticar tens três ciclos um de movimento um de exercício e um de ficar em pé então, é realmente interessante então, tu colocas o tempo que tens que ficar ou as metas que tens que bater em cada atividade tens audiolivros então, e tal então, tens muita coisa aqui vamos voltar temos batimentos cardíacos tu colocas ele aqui não vai medir porque não está no meu pulso então, como podem ver aqui ele está a tentar processar podem ver ele está a tentar processar então, ele está a tentar medir aqui em repouso não colocou nada ele aqui não vai conseguir detectar nada pois, os smartwatches não estão no meu pulso então, estamos de batimentos vamos aqui para abrir só aqui é um aplicativo que eu baixei temos bolsa buscar aplicativos então temos calendário carteira casa ciclo para mulheres faz controle de um ciclo aqui temos contatos todos os meus contatos estão aqui então, não vou abrir vocês verem meus contatos controle da câmera aqui, era muito interessante controle da câmera era muito interessante que eu uso bastante aqui quando gravamos vídeos então ele me guia muito quando gravamos vídeos temos cronômetro temos dicas exercícios que eu vou aplicar porque é muita coisa meus amigos aqui tem muita coisa tem muita coisa como é ver tem vários exercícios subescada pilates sexo ela pode acionar mais exercícios ele coloca em termos de categoria tênis letras como é bicicleta controle livre boliche ciclismo então quase tudo que exercícios tens aqui e olha aqui é um smartwatch de 2017 então está completo fotos ele só vai colocar algumas fotos da pasta de favoritos temos o gravador para fazer gravações temos jogadores jogadores lembridos tudo quando eles estão em fã aparece aqui mensagens mensagens música podcast relógio sono e tá assim então meus amigos é basicamente desse autor é muita coisa aqui senão o vídeo será muito longo mas como podes ver é um smartwatch que tem muita coisa e realmente interessante vamos falar sobre bateria que é um ponto fraco da Apple praticamente quase tudo logo no início então com esse smartwatch você tem uma autonomia por aí de 18 horas usa ele praticamente por um dia se tiras hoje tiras logo às 7 e tal então até o final do dia vais ter que cargar até que pode ficar um dia e meio dependendo do teu uso mas praticamente não vais passar de dois dias usando o Apple Watch Series 3 então é um ponto fraco da Apple existem outras marcas que pode ficar mais dias mas com ele infelizmente só um dia mas para mim não muda tanto porque quando vou dormir não preciso dormir com ele coloco para carregar e logo que acordo coloco e fico praticamente um dia sem nenhum problema e como carregar ele forma magnética estou aqui com o cabo dele bem top tu coloca isso aqui tal que prende muito bem com o Bandeverde aqui vou perder meu volante isso aqui está com o Bandeverde que prende realmente muito bem e é realmente top então basicamente quanto a carregamento ou quanto a bateria dele é isso o preço dele eu até recomendo comprar ele usado pois aí parece que ainda vende ele mas eu recomendo comprar ele usado e ele usado pode encontrar por aí a 13.000 metros aqui em Moçambique se tu vés em Moçambique se vés em comprar ele vais ter contato de compro na descrição e no Brasil e no Brasil por aí é uns 1.100 reais ou 1.200 reais eu preço que vais comprar ele então meu smartphone diz que é meio barato entre aspas aqui tem um entre aspas é meio barato entre aspas mas que para mim super vale a pena eu poupei muito muito para ter ele e tu vai gostar muito da experiência dele mas também espera para ver minha opinião final agora se vale a pena ou não comprar ele em 2022 depois temos visto tudo isso sobre o Apple Watch Series 3 então agora chegou o momento do veredito eu digo se vale a pena não comprar o Apple Watch Series 3 está aqui comigo meu amigo sinceramente vale a pena sim comprar esse smartwatch principalmente se for daquela pessoa que está a iniciar ou está a entrar no mundo dos smartwatch ou dos Apple Watch para começar com ele você vai encaixar que nem uma luva e vai gostar bastante de usar esse smartwatch aquela integração com o iPhone é fantástica a rapidez por exemplo não é tão rápido assim um outro aplicativo não é tão rápido mas a fluidez a construção desse smartwatch é fenomenal e brutal tem alguns pontos que são tão bons que é a autonomia dele que só dura um dia um dia e meio dependendo do teu uso e tal sempre vai ter carregado ao dia é diferente dos smartwatch que acabam sendo um pouquinho superior a ele que pode ficar de 3, 4 dias sem precisar carregar mas esse ao final de um dia tem que carregar então uma partinha meio que off dele mas eu pra mim não tenho problema pois sempre quando vais dormir coloca já carregado de manhã tiras de uso durante o dia sem nenhum problema então meus amigos eu pra mim o Series 3 ainda é muito bom aquela pessoa que quer começar a usar ou até entrar no mundo de smartwatch e não vai se arrepender pois a grande diferença desse e os demais é que no outro vai ter mais tela e mais algumas funções de saúde que meus amigos não vai usar sempre aqui tem sempre o medidor de batimentos cardíacos pode verificar sempre e tal eu até não gostei porque ele não coloca sempre aqui mas nos outros tens isso tens eletrocardiograma tens medicina do exame do sangue são pequenas coisas que pra mim no dia a dia não vais usar e eu pra mim ele é prático pra ver notificações pra efeitos as chamadas ele é bem fluido flexível tudo que eu faço no iPhone aparece aqui então é prático então eu acho que pra mim se você já começar ou entrar no mundo dos Apple Watch como eu disse vale a pena sim não vai se arrepender e se ele for receber o WatchOS 9 ainda assim vale a pena muito comprar em 2022 pois se não for receber aí já acaba não sendo tão bom assim mas eu acho que ele vai receber o WatchOS 9 este ano e pra mim é top então meus amigos deixa eu comentar aqui pra ti se vale a pena ou não comprar o Apple Watch Series 3 mas pra mim em 2022 se quiser começar entrar no universo dos vestíveis da Apple sim vale a pena com certeza e não vai se arrepender pois a minha experiência como usuário é top então meus amigos essa aqui é a minha opinião essa aqui é o meu veredito como eu disse comenta aqui pra ti se vale a pena ou não comprar o Apple Watch Series 3 então meus amigos o vídeo de hoje vai ficar por aqui mas antes de despedir não esqueça de assistir os vídeos então passa sempre aqui na tela final esses vídeos pois são muito bons o último vídeo e o vídeo que o YouTube recomenda são muito bons assista pois são muito tops e também não esqueça de me seguir no meu Instagram aqui siga-me pois lá tudo o que se passa aqui no canal passa no meu Instagram então melhor me seguir que eu também vou te seguir de volta no Instagram então meus amigos os vídeos vão ficar por aqui e até o próximo vídeo fui fui